O SN Álvaro Alberto é um projeto de submarino nuclear de ataque desenvolvido pela Marinha do Brasil e que se encontra em fase de construção, sob responsabilidade da Itaguaí Construções Navais. Faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, inserido na parceria estratégica firmada entre a França e o Brasil em 2009, que também incluiu a transferência total de tecnologia e o apoio à construção de quatro submarinos convencionais da classe Riachuelo, derivados da classe Scorpeni. O nome do submarino é uma homenagem ao vice-almirante e cientista da Marinha, Álvaro Alberto da Mota e Silva, responsável pela implantação do Programa Nuclear Brasileiro. Já clica no gostei para dar uma força para o projeto e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E me conta aí, gosta de jogos de guerra? Deixe nos comentários, eu quero saber! O projeto do submarino nuclear da Marinha data da década de 1970, mais precisamente entre 1976 e 1978. Foi decidido que o país deveria obter três processos vitais para a energia atômica. O primeiro ponto foi o domínio do ciclo do combustível nuclear, conhecido internamente como o projeto ciclônico. Em segundo lugar, o desenvolvimento de um reator nuclear para uso nos submarinos, o projeto Remo. Como terceiro ponto, o desenvolvimento do conhecimento para projetar e construir um casco para acomodar o reator em desenvolvimento, o projeto costado. Se a sua resposta para a pergunta anterior foi sim, saiba que eu tenho um presente para você. Separei um prêmio exclusivo para quem começar a jogar o World of Warships que inclui 1 milhão e 500 mil créditos, 7 dias de conta premium, 500 dobrões e ainda pode escolher um desses navios incríveis. Tudo o que você precisa fazer é criar a sua conta agora através do link que está na descrição e utilizar o código de convite bravo. A escolha do navio será liberada após você jogar 15 batalhas no jogo. Caso já tenha criado sua conta, recomende o jogo para um amigo que possa estar iniciando com todos os benefícios ou crie você mesmo uma nova conta. O início do projeto para o domínio do ciclo do combustível e reator nuclear ocorreu em 1979, quando a marinha ingressou na IPEM-SP, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, onde passou a atuar num dos mais ambiciosos programas do país até o momento. Em 1982, a marinha conquistou a sua primeira grande vitória ao adotar a técnica de ultracentrifugação para enriquecimento e conhecer a tecnologia do hexafluoreto de urânio em Poços de Caldas, Minas Gerais. No mesmo ano, os pesquisadores do projeto realizaram o enriquecimento isotópico de urânio com centrífugas totalmente construídas no Brasil. Para apoiar as atividades experimentais do programa de pesquisa e desenvolvimento do ciclo de combustível e reatores nucleares, foi construído no estado de São Paulo, o Centro Experimental Aramar, que abriga instalações de testes e laboratórios de validação experimental. Também é responsável pelo enriquecimento de urânio em pequena escala industrial, mas suficiente para abastecer reatores nucleares de pesquisa existentes no país. Num período de aproximadamente 20 anos, o país adquiriu o ciclo do combustível nuclear e pôde iniciar a construção do reator nuclear naval. Em 2014, após muitos anos e uma série de problemas, atrasos no financiamento federal e congelamentos de programas, o primeiro reator naval de testes nucleares foi construído em terra, no Centro Experimental de Aramar, com o objetivo de viabilizar os processos tecnológicos, industriais e operacionais da energia nuclear e instalações aplicáveis à propulsão de embarcações. Em 2018, foi lançado o protótipo do reator nuclear naval Álvaro Alberto, conhecido como reator multiuso brasileiro. No início do projeto, em 1979, a marinha desconhecia os processos de construção de casco de um submarino. Primeiro, foi necessário adquirir novos e modernos submarinos que pudessem ser feitos no Brasil. Os primeiros submarinos eram da classe tipo 209 de origem alemã, que seria no Brasil a classe tupi. Em 1982, o país assinou contratos para a construção de cinco novos submarinos da marinha, quatro deles em território brasileiro, no arsenal da marinha do Rio de Janeiro. O país também investiu na modernização de suas instalações e na capacitação da indústria nacional, bem como na qualificação humana. Em 2009, o Brasil comprou da França quatro submarinos ampliados da classe Scorpene com propulsão convencional por um valor de 10 bilhões de dólares. Com um acordo total de transferência de tecnologia, dando ao país o conhecimento para o projeto e construção de modernos cascos. A primeira embarcação brasileira da classe, o S-Riachuelo, foi lançada no dia 14 de dezembro de 2018. O projeto foi iniciado em 2012 pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos ProSub, tendo a base de Itaguaí, no Rio de Janeiro, como ponto de desenvolvimento e fabricação de submarinos. De 2010 a 2012, um grupo de 31 engenheiros, 25 oficiais e seis funcionários civis receberam treinamento e instrução teórica pela DCNS em Cherbourg. Em 2018, mais de 400 engenheiros brasileiros trabalharam na equipe do projeto do Submarino Nuclear, originalmente formado pelo grupo que recebeu treinamento na França. O Programa de Modernização da Marinha do Brasil prevê o desenvolvimento e construção de seis submarinos nucleares. Na doutrina brasileira, a razão de ser da Estratégia de Defesa Nacional é o desenvolvimento da capacidade de dissuação estratégica contra qualquer força hostil ao território nacional, terrestre ou marítimo. O país entende que com a sua futura frota nuclear, pelo menos algumas das suas armas serão capazes de sobreviver ao primeiro ataque nuclear ou não nuclear de um inimigo e evitar novas tentativas de agressão. Outra justificativa é apoiar a defesa da chamada Amazônia Azul, uma área rica em recursos que cobre cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados ao longo da costa brasileira. Esta área é a zona econômica exclusiva do país, lar de uma enorme diversidade de espécies marinhas, valiosos minerais metálicos e outros recursos minerais, petróleo e a segunda maior reserva de terras raras do mundo. O país tem uma política de não possuir armas nucleares desde a década de 1990. No entanto, especialistas do Laboratório Nacional de Los Alamos concluíram que o Brasil desenvolveu capacidade tecnológica para colocar em campo armas nucleares. Caso essa política mude, usando centrífugas como a fábrica de combustível nuclear de resende para produzir urânio altamente enriquecido para esse tipo de armamento. Em vez disso, o país optou por trabalhar no desenvolvimento de uma frota de submarinos nucleares. O Álvaro Alberto tem muitas semelhanças com o seu antecessor convencional da classe Scorpeni. O primeiro submarino nuclear brasileiro terá uma boca de 9,8 metros para acomodar um reator nuclear de água pressurizada. Tem ainda 100 metros de comprimento e um deslocamento de 6 mil toneladas, que serão impulsionadas por um sistema de propulsão totalmente elétrico com uma potência de 64 mil HP. As vantagens de um submarino nuclear em relação a um submarino com propulsão convencional são maior velocidade e autonomia muito mais longa, podendo ficar meses sem necessidade de reabastecimento, evitando emergir periodicamente para a superfície não comprometendo sua furtividade. As suas funções incluem plataformas de coleta de inteligência, inserção e extração de equipes de forças especiais, além das funções tradicionais de caça e ataque. O papel mais proeminente dos submarinos nucleares é a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro, dando uma sobreposição significativa entre submarinos de mísseis de cruzeiro e submarinos de ataque tradicionais. Não esqueça de conferir o link da descrição e comentários para receber os prêmios do World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais marinheiros!